Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metraler Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês um vídeo de GTA e uma série nova no canal onde vamos estar trazendo aí pra vocês um sistema novo, cara. Como que vai funcionar essa série? Essa série é onde a gente vai estar, eu e o Mega de caminhão rodando a cidade toda aí, mostrando entregas, mostrando as dificuldades e também a zoeira. Então, fica ligado na série aí que é nóis! Galera, vamos saindo daqui, cara. Depois da gente ter mostrado pra vocês aí como é que funciona o sistema aí do nosso blog, o nosso trabalho, a gente vai começar na prática, cara, porque tá ligado. Só que, mano, que hora que é agora? 11h10 e nada do Mega, cara. Eu falei pra ele, eu vou ligar pra ele. Você tá ligado, né, como é que é, né, mano? Deixa eu ver aqui, chamar... Beleza, vamos chamar o Mega aqui, vamos ver qual é que é. Vamos ver se ele atende, né, galera? Lagabundo, mijão, cara. Não atende. Atende aí, mano. Opa, e aí, Viadão, como é que tá? Você vai trabalhar hoje ou não, cara? Vou, vou, só tô arrumando aqui meu ar-condicionado que deu problema aqui na afiação, mas já tô indo pra aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o rádio ligado aqui, vou usar o fone de ouvido, a gente vai conversando aí nos detalhes, porque, não sei se você sabe, né, eu tô gravando. É, eu também, eu comecei e tava mostrando o pessoal aqui. Ah, é? O problema que tá na minha casa. Ah, show de bola. Mas já tô indo pra aí, é coisinha de segundinhos que eu moro atrás aqui. É, e mais uma coisa que eu vou falar pra você, faz um favorzinho pra mim. Opa. Dá, dá comida pra calapsita aí, que, olha, fala pra você, hein, cara. É, tá barulhinho. Deixa eu deixar o celular aqui, colocar no bolso e colocar o somzinho aqui e vamos lá. Então eu vou esperar você aqui. Aí, pessoal, assiste. Pode esperar, espera aí na frente daí, depois a gente vai buscar meu caminhão que eu deixei lá na fazenda. Olha, na fazenda, você é louco, né? Vamos lá. Vou levar umas coisinhas aqui. Já marquei aqui o negócio, cara, disse que vai nos pagar a vista, então, o trabalho. Ah, eu vou falar pra você, cara, eu tô com o pé meio atrás com esse cara aí, mano. Falaram que ele não é muito confiável, não. Vou deixar meu carro aqui na tua casa, depois. Pera, coloca ele aí, mais pra dentro aí. Os vizinhos não. É, porque essa é a última vez, o pessoal que tá assistindo o vídeo, a última vez que o Mega deixou o carro aí encostado, aí ele esqueceu o alarme aí de qualquer jeito aí, disparou a noite inteira, cara. Pensa na quando eu cheguei aqui. Cheguei no outro dia, o metralho teve que empurrar aqui pra mim o carro. Ah, vou deixar ele aí. Deixa eu ver, cadê? Cadê? Vamos ver, vamos ver. É verdade que você pintou o cabelo? Olha lá. Pintei, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Botei até uma lente, ó. Olha lá, cara. Ah, eu tô de brincadeira, Mega. Ah, esse metralho. Olha lá. Vamos lá, então. Eu te guio ali até a fazenda. Vamos lá. Ou tu sabe onde ia a fazenda, ou não? Eu não lembro. Oxe, é pertinho, né? Mas é... É, só sair aqui na esquerda. Na esquerda ou direita? Ah, o metralho já fez a barba pra fazer o vlog. Esquerda, esquerda. Pode ir pela esquerda aqui. Então tá bom, vamos pela esquerda aqui, cara. Qual que é a esquerda, cara? Olá, Duda, eu tô esquerda. Vamos lá, cara. Pode ir daqui que tá limpo. Pode ir embora. Tá, eu tô aqui. Galera, é o seguinte. Essa é a vida de um caminhoneiro, carga pesada, hein? E o Mega, cara, é meio gay, cara. A sinaleira fechada aí, viadão. É, mano. A última vez eu tomei uma multa da hora, cara. Aí, era com meu caminhão ainda, né? É, não. Mas quanto que veio de multa? Me presta o caminhão, me presta o caminhão, hein? Deu, aquela vez deu 800 pontos. É, mas também é... Pode passar aqui. Não, não pode não, tá fechado. É que eu não tinha pagado, não tinha pagado. E agora, vai pra qual lado? Pra direita, pra direita. É, eu tô aqui do lado do cara, o cara tá conversando. Não fala pra mim onde é que é, mano. Cara, eu balancei os pneus agora, ficou da hora. Agora o negócio... E agora, esquerda ou direita? Acho que eu olho pra esquerda. Deixa eu olhar desse lado aqui. Desse lado pode ir. Deixa eu ver se esse outro lado aqui tá complicado. Opa. Calma aí que tem vindo uma caminhonete aqui. Depois da caminhonete passar, pode ir embora. Pronto, aqui eu já vou. Pode ir. Caramba, velho. Você viu o cara... Ah, depois o cara vem... Segura, segura. Ah, entrou na frente, cara. Pode ir, pode ir. Nossa, velho. Já pôdou o cara aqui. A gente já tá... Olha, galera, eu tô apanhando pra caramba aqui. Eu falo pra você, cara. Eu tô com sono. Não dormi. Imagina aí eu ali com o calorão. Agora é uma hora já da manhã. Olha, olha, olha. Eu comendo o brawn aqui. Foi a polega... Aí, olha. Entra aí na direita aí, ó. Entra aí, ó. Entra aí. Passou dentro. Aí... Cadê? Você tá guardando o caminhão? Tá escondendo. Tem maconha dentro do caminhão, cara? Deve ter maconha. Que era pra me deixar aqui que ele ia recarregar o caminhão. Deixa que eu vou ali pegar. Vai lá. Só que você vai na frente que eu não sei o caminho certo não, cara. Não, pode ficar aí já. É, eu vou na frente. Eu vou só virar aqui o caminhão. O caminhão tá aqui. Só quero ver o que o cara colocou aqui no caminhão. Ah, ele ia ter colocado maconha pra deixar escondido assim. Ai, galera, vamos ver aqui se eu... Ah, é maconha mesmo, cara. Aqui é a plantação de maconha lá do Zezinho lá, daquele tiozinho meio esquisito lá. Nossa, ralei o caminhão, cara. Nossa, Beto. Ralei o caminhão. Olha onde tu tá tentando fazer a volta. Não, mano, eu não vi que tinha esses troncos aqui, cara. Pera aí, pera aí que eu vou te ajudar, mano. Pelo amor de Deus, cara. Mandei pintar semana passada e os caras... Ah, não. Vem devagarinho pra trás. Eu vou entrar aqui de novo. Cara, é muito complicado. Eu te ajudo. Te ajudo, esse retrovisor quebrado aí também não te ajuda. Não, mas... Vem devagarinho, devagarinho. Pode vir. Vem embora. Vem mais. Mais um pouquinho. Aí. Agora dá pra virar. Vamos lá. Vai embora. Opa, aí foi, aí foi. Aí, não bateu mais não. Pode pegar o caminhão. Não bateu mais não. Eu vou ficar aqui, ó. Mas eu acho que é grão que tem no meu caminhão. Ah, chegado no grão é incensível, né, galera? Não fui eu que falei, né? Grão de granola. Grão de granola. Nossa, velho. Aí, fala pra você, cara. Vamos lá. Vai, pode ir. Acho que eu lembro, cara. Me explicou mais ou menos como é que é. Vocês viram, né? O Mega passou quase batendo aqui em mim, cara. Você é louco, mano. Vamo embora. O Bluetooth aqui tá meio que falhando aqui, cara. Tá falhando a voz? Não, não. Espera aí, aqui. Espera aí, encosta aí, cara. Tem que encostar aqui no canto. Eu tô indo pelo encostamento aqui. Vamos, vamos. Pode ir. Pera aí que eu vou dar uma olhada nos meus... Pera aí. Pera aí que eu vou dar uma olhada nos pneus aqui que eu... Eu não sei se o cara deixou... O meu caminhão ficou o dia todo aí. Tá todo sujo. Então tá de boa. Galera... Nossa, que trânsito hoje. Tá vendo aquele arranhadinho ali atrás ali? Foi um dia que nós tava saindo da zona ali. Esse filho de um amanhecer chapado lá. Ele veio falar pra mim assim... Não, eu relei não sei aonde. Ah, tá louquinho, velho. Nossa. Saiu aí, Betray? Tô sentando aqui. O cara me dá espaço? Entrei, entrei. Já era. Só que eu tô atrás de uma caminhonetinha aqui. Mas tá me enxergando. Não, eu tô enxergando. Ah, tá. Então vambora. Então vou ter que parar num... Num mercadinho ali na frente e comprar um negócio. Eu tenho que... Deixa eu ver como é que tá. O combustível tá de boa, cara. Mas eu acho que eu tenho que dar uma olhada no óleo. O meu eu não sei. Não tá marcando direito. Não, é que... Tô indo na sorte. É, pode ser. E o pessoal que tá assistindo o vídeo, galera. A gente tá usando aqui uma câmera GoPro. Né? Com sistema de... E essa é especial. É no óculos. Com fita na testa. E vamos ver o que que pega. Tá perto aí, Betray? Eu vou parar aqui no acostamento que eu vou atravessar ali na... Não, você não parou no acostamento. Você pegou e... E saiu aí, cara. Cês viram, né, galera? Nem deu piso. Não, depois cês dão uma olhada aí. Vai ali comigo? Onde cê vai? Eu vou ali no mercadinho comprar um negócio pra BBB. Ele avisa que vai no mercadinho e depois... Olha lá. Volta aqui, ó. Não vai passar isso. Não vai se atropelar. Ah, eu vou... O caminhãozinho tá de boa aqui. Vou deixar ele ali mesmo. Acho que ninguém rouba ali, não. Não, o máximo é tomar mais uma multa. Vem cá. Vão lá, vão lá, cara. Cuidado pra não ser atropelado aí. Pô, e falar nisso, o cara lá falou pra mim, assim, que nós tinha que tá armado. O que que vai passar dessa? Poxa. O cara mandou um e-mail pra mim e falou assim, ó, leve armas. Eu falei, ué, será? Pra que será? Ué. O que que será que tem na carga, gente? Não tinha que ter conferido, né? Acho que eu vou atravessar. Eu falei pra você que era maconha, cara. Ô. O quê? O mercadinho tá fechado. Ah, mas lógico, né? Você quer o quê? Deixa eu ver que hora que é. Três horas da manhã. Você quer comer... Ah, mano. Pegar um refri aqui, então. Ah, ele quer comprar a Coca-Cola três horas da manhã, cara. Ah, achei que eu não tinha dinheiro. Não tinha trazido moeda. Deixa eu ver. Sai daí, mano, deixa eu pegar o Guaraná aí. Calma, deixa eu... Sai daí, mano. Deixa eu tomar aqui minha suquita. Eu vou tomar uma cerveja logo ali. Os caras falaram que não pôr o bebê, mano. Não tô nem aí. Tomar o Guaranázinho. Cara, você é por quem joga o bagulho no chão, mano. Tem que jogar no lixo. Eita. Aí, ó. Também jogou? É louco, cara. Não, já pode. Galera, vamos lá. Vou meter na linha que dá pra atravessar. Ai, ai, ai. Ah. Quero ver se a gente já tá pelado aqui. Não paguei ainda meu seguro de vida. Cara, olha onde é que eu deixei o caminhão. Olha lá, tem um... Ali é um posto? Ah, ali, ó. É um posto ali, galera. É um posto. Deixa eu... Ah, mas agora eu não vou atravessar de novo. Não, eu também não vou atravessar. Eu acho que vai ter um posto mais pra frente aí. A gente pega e para nele. E... Nossa. Você já foi? Entrei. Já que deu ser? Isso. Vai, vai, vai. Esse aqui. Espero que tenha um outro posto mais lá na frente. Saiu aí já. Tô sentando. Aí, saí. Boa. Caramba. Nossa, tem que trocar esse retrovisor. Não aparece nada. Lógico. Tá tudo embaçado. É retrovisor de plástico essa bagaceira aí. Depois, mais pra frente, a gente vai ter que olhar o mapa. Porque eu não lembro a entradinha certa lá. Tá. Ixi. Já me perdi do ser, cara. Vai devagar aí. Não. Eu tô entrando no túnel agora. Ah, tá. Tô vendo aí. Vou dar seta aqui. Vou entrar. Tá. Ah. O cara tem um puta de uma McLaren aqui. Deixou eu... Ah. Ô, louco. Véio. Que isso? Tá chapado, tio? Quase. Quase batido. Eu acho que você tá... Ó, ó. Andou usando o que tem dentro do caminho. Caramba, cara. Ô, por que que o teu caminhão tá... Tá o quê? Turbinou? É, mano. Posso entrar? Posso entrar? Porque eu não tô vendo nada. Pode entrar. Eu não tô vendo nada. Eita. É quebra de asa. É, mano. Eu faço quebra água. Agora vou deixar você passar, porque você sabe o caminho. Eu não sei, não. Vamos lá, então. Passei? Passou, passou. Show. Caramba, quebra de asa, velho. Ei, cara. Mas que só tem louco, galera. Segura aí, segura aí. Eu vou encostar. Eu vou encostar. Segura aí. Mano, pensa num cara que gosta de encostar na cozinha. Meu Deus do céu. Segura aí que eu vou descer pra olhar o mapa. Ó, ó. Vou fazer o seguinte, cara. Enquanto você tá aí, eu vou dar uma mijada. Ah, deixa eu ver. Fica aí, fica aí. Eu vou mijar aqui. Nossa. Ah, é mais pra frente. Espera aí, hein. Acho que aqui não tem ninguém, não. A gente tem que pegar a próxima esquerda e depois a próxima direita. Tá. Cadê o Betrayal? Fui mijar, pera aí. Pronto. Eu falei pra ti não tomar aquele refri lá. Tu foi tomar um refri. Os caras vêm falar pra mim... Aí, mano. Deixa eu ver aqui. Ô, mijão. Bora, mijão. Olha lá. As perninhas seca. Deixa eu ver aqui. Entrou no caminhão já? Já, já tô entrando. Vai, vai, vai. Pode ir. Pô, essa... Hoje tá movimentado aí, né? É, nunca vi tanto movimento nesse lugar aqui. É, vai ser pra ele feriado, né? Também, né? É, o pessoal deve tá indo pra praia. Nem falar pra praia, cara. Tá precisando ir pra praia, mano. Não pega folga faz tempo, hein? É, trabalhando direto. Eu vou entrar aqui pra outra pista. É, olha lá. Ele já vai entrar. Que é logo ali na frente. Eu nem vi ele dando certo. Eu acho... Ah, a gente vai ter que fazer o retorno porque a gente passou de entrada. Isso, parabéns. Parabéns, cara. É minha primeira vez trazendo aqui, o pessoal tem que dar um desconto. Vamos lá. Nossa, agora onde é que tem um desvio aqui? Desvio? Você não vai passar pelo meio do canteiro, né, Itanel? Não, não. Vou procurar um retorno aqui. Esses dias ele passou por cima do canteiro, tomou a multa, cara. Ficou até meio triste. Ainda furei o pneu. Ficou triste ainda. Falei, vai desse. Ô, Mega, você parou é onde? Eu parei aqui, mas acho que não dá pra fazer o retorno aqui. Tô aqui atrás, olha pro lado. Ah, tá, beleza. Deixa eu ver aí, cara. Deixa eu ver aqui. Esse bicho não vai dar pra mim voltar aí não. Vou ter que ir lá na frente. Ah, vou dar ré aqui. Espera aí, vou dar ré. Vou dar ré. É, vai indo de ré aí. Vai indo de ré. Eu vou dar ré aqui, galera. Pode ir. Pode ir. Para de apontar, boneco. Aí, segura aí. Aí já dá pra te vir. Eu vou fazer o retorno e vou parar ali do outro lado do acostamento. Cara, pensa nos caras ruins de volante, velho. Ô, Mega, é perto aí? Sim, sim. Já tá chegando aqui. Tá, deixa eu... Ixi, cara, pra mim atravessar aqui não vai dar não, cara. Os caras não dão espaço. Ah, tu vai ter que acelerar. Deixa eu ir mais pra frente aqui. Aí. Vou esperar depois. Os caras não dão espaço, velho. Ah, acho que... Nossa, passando esse aí tu tem que vir. Aí para numa coisa aí que tem vindo carro desse lado aqui. Depois do... Não. Caraca. Depois desse aí, ó. Depois desse aí vem embora. Nossa, os caras não dão espaço, mano. Pô, eu fui errar o caminho. A gente já podia estar lá já. Deixa eu entrar aqui. O cara buzinou pra mim, viado. Paiasso. Tá vendo que eu tô tentando entrar, mano? O cara buzina ainda. Será que dá pra sair? Não. Ah, botei aqui. Já saiu do acostamento? Não, pode ir. Não pode ir. Eu vou pelo acostamento aqui, vou acelerando e vou colocando aqui o caminho. Vai dar aquela arriscada. Nossa. É ali na frente ali. A gente entra na primeira esquerda e só vai. Aí só vai, né? Primeira esquerda. Primeira esquerda? Ou a direita? Não, não. É a segunda direita. Ah, tá. Falou louco, velho. É voltar. Que isso? Tô perdido aqui, por enquanto. Mano, não. Vai aí. O cara disse que é uma fábrica bem grande depois no final, assim. Vai passando por meio das montanhas aqui, ó. É, vai passando por meio das montanhas. Eu vou lá ver o caminhão, viu? Ah, deixa eu ver. Eu acho que é... É aí? Deixa eu só olhar o GPS aqui. Caramba. É, aqui pra direita. Aqui pra direita, aqui pra direita. Direita? Estradinha 1, cara. Não é muito perdido. A gente devia ter cobrado mais pra fazer essa entrega. O cara nos logrou dessa vez. 3 conto por essa entrega aqui, cara. E fora o detonação que tá fazendo o caminhão aqui. Fora o metralli. Tu bateu já o caminhão, já foi mil e pouco só pra arrumar. É, tem que ficar esperto aí. Essas linhas de trem aí também arrebenta com coisa. Galera, é o seguinte, mano. É complicado. Vocês aí que estão vendo aí nossa vida aí de caminhoneiro, é isso aí, cara. E a partir de agora vai ser só isso aí. Só vai, né, Omega? É, agora a gente vai pegando entrega mais longe. É, eu tô pensando em fazer um upgrade, comprar um caminhão novo, né? Maior, né? É, cara. Mas tu viu que aquele Joaquim, ele tava... Ofereceu um trabalho pra nós lá pra dirigir carreta? É, mas aí eu tenho que atualizar a minha carta, cara. É, tem que fazer a balizinha lá. É por aqui mesmo, metralli. Ah, então vamos lá. Mano, mano... Eu espero que os seguranças não... Tá perto aí? Tô, tô perto. Ah, tá. Só espero que os seguranças não queiram barrar a gente ali. Não, mas aí o cara falou que era suave do tramo. Ah, tamo chegando aqui, aqui mesmo. O Mene? Nunca ouvi falar nessa empresa. Ah, essa empresa aí, ela faz remédio, bagulho biotec, um bagulho diferente aí. Ué, não tem ninguém aqui, mas abrir o portão eu vou entrar. É automático, filho. Não tá vendo a câmera ali, não? Caramba, velho. Deliveries. Entregas. Ó, eu sei, eu sei falar inglês, filho. Nossa, fala inglês. Tá aqui os portão, metralli, ó. Aonde? Tá aí? Só entregar aí? Esses dois portãozão aqui, só que um vai ter que guiar o outro pra encostar de ré aqui. Ih, filho, sou bom na baliza, quer ver? Tem ninguém aí na empresa? É só nós mesmo? É, deixa eu descer aqui pra olhar. Acho que eu só vim reto depois que tu olha, vai. Vira aí, manobra. Vem reto. Vem embora. Ah, tá dando pra ver um pouquinho do... Vem embora, vem retinho, vem retinho. Reto, viadão. Tá dobando? Não, tu vai bater na parede. Cadê? Vira um... Alinha o caminhão de novo aí. Segura! Nossa, bateu na parede. Ah, não, eu sou bom, filho. Bateu não, não senti o tranco. Aí. Aí tá bom, os caras descarregam aí. Deixa eu só parar o meu aqui. Deixa eu ver. Tu nem bateu, né? Nossa, louco, mano. Não, não, pera aí. Vamos acertar esse negócio aí. Tá errado esse negócio aí. O pessoal vem falar pra mim que eu vou falar que eu sou barbeiro, cara. Não, deixa eu ir aqui. Ah, mas o Dom não tá mentindo. Já marquei, já marquei um ponto aqui, ó. Aqui. Não, é só tu vir reto. Segue a minha voz, viadão. Vem retinho, metralha. Vem retinho. Vem embora, devagarinho. Vamos totazinho no acelerador. Vem embora. Vem. Pode vir. Vem mais. Vem mais. Vem. Aí, segura. Aí, ó. Aí, galera. Aí, ó. Se não é eu também. Agora só me guia ali pra mim parar o meu. Eu parei certinho ali no pilar. Ó, você já parou certinho. Só sei reto. Sem mexer no caminhão. Vai, vai. Aí, deu. Nossa, tu quebrou tua janela. Aí, deu. Hã? Não, tá aí, ó. Onde que tu quebrou essa janela? Não, tá aí, ó. Tá de boa. Quebrou, não. Eu louco aí. Cara, é o seguinte. Olha esse metralho. Vamos dar um corte aqui, então. Não sei se a gente vai finalizar o vlog aqui com os caras. Os caras vão descarregar. Vai demorar mais ou menos umas duas horas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Cadê? Cadê? Deixa eu olhar aqui pro C. Ficar aqui. Cadê? 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 Eu quero tirar uma selfie aqui, cara. Que não é tirar selfie pra caramba. Não é maior tirador de selfie. Não, então vamos aqui na frente do caminhão. Cadê? Puxa o celular. Cadê? Não, não. Cadê? Aí. Puxei o celular do lado errado. Aí, ó. Nossa, apertei no que não devia aqui. Deixa eu sair aqui. Galera, a gente tá nem conseguindo fazer uma selfie, cara. Só precisa ser uma sessão. Que nosso trabalho é ideia. É difícil, cara. O serviço é meio difícil, meio árduo. Ah, tem que mirar pro caminhão. Aí, ó. Aí, tá perto a fazer selfie. Olha que bonitão que eu sou, cara. Parece o tio... Aqueles cantor de... Cantor de pagode, filho. Pagode, é. Olha lá. Igualzinho, mano. E o pessoal aí que tá assistindo esse vídeo aí, espero que eu tenha gostado, né, mano. Porque a gente... É nossa vida. A partir de agora vai ser isso aí, cara. Deixa eu sair daqui. Vamos dar aquela apoiada, se vocês gostaram do vlog. Deixa eu ir aqui no caminhão aqui. Apontar pro caminhão e fazer o negócio direito. Vamos lá, né? Aponta pro caminhão. Aponta ali, metralhado. E volta. Aí, ó. Aí, ó. Ó o Mega aqui atrás de mim, ó. Aí, ó. Aí, apontando ainda, cara. Socando o dedo atrás de mim, olha lá. Galera, é o seguinte. Aquele likezinho maroto, aquele favorito. Tira o dedo do meu... Ó, você tá com o dedo errado aí, cara. Olha lá, olha lá. Aí, vamos finalizar. Depois a gente tem que voltar pra casa ainda com esses caminhões. Então tamo juntos. Valeu. Um abração pra todo mundo e vamos compartilhar a série aí. Por que você não me achou bom? Que você é mudo? É que eu faço mímica. Vai todo junto aí. Valeu, Betana Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. Falou. Tchau. Tchau tchau. Tchau, rapaz. Tchau.